We've got you! Vamos aí continuando, né? No modo geral. Vamos lá! Primeira carta aqui que eu quero falar é o Kingdraex. Com uma energia incolor, ele dá o Heavy Storm. 20 de dano, descarta um estádio em jogo. É interessante. Uma energia de água, 3 incolores, Dragon Trail. 60 de dano. Este ataque causa 30 a mais de dano para cada energia básica elétrica ligada a este Pokémon. Meu amigo, se tiver 3 energias elétricas ligadas a ele para usar esse ataque, ele passa a causar 150 de dano. Então assim, já é... passa a ser até melhor do que o Pikachu, né? Na minha opinião, ele joga muito no deck de Magnezone, né? Você podendo colocar mais de uma energia elétrica no turno, o Kingdraex passa a ser excelente aí, na minha opinião. Vamos aqui, a única carta dragão de relevância da coleção. Vamos ao Aerodactyl. Isso daí também achei muito broken, tá, carta? Uma energia, ele morde por 30 de dano. Dá o Bite com duas energias incolores. Esse é roubado, meu amigo. Com uma Double Colors Energy, duas energias incolores, ele dá o Jet Draft. 120 de dano e descarta uma energia especial ligada ao Pokémon ativo do oponente. Não sei como vai estar o meta. Acredito que as energias especiais vão estar jogando bem sim. Então é muito interessante. Fora que, meu amigo, ele não é um básico, né? Ele vai ter que fazer ali o Restored, né? Vai ter que fazer o Old Amber, o Fossil. Depois você faz o Aerodactyl. Mas, cara, é 120 de dano com uma Double. E o efeito é broken, entendeu? Descartar uma energia especial é totalmente absurdo. 120 de dano, ok. Dá até uma segurada aí nas pontas, tá? O recuo dele é zero, tá? Vale lembrar também, isso é muito importante. Muito interessante. Bom, um Lugia nós já falamos. Lugia X. Vamos falar aqui do Altária, porque é uma das poucas cartas que também tem Fada. Não o Altária X, mas o Altária X em color. Mas o Mega Altária, ele é do tipo Fada. Então vamos falar aqui sobre o Altária. Duas energias em colores, ele tem 170 de vida, dá o Powerful Gain. 30 de dano. Se este Pokémon recuperar HP neste turno, este ataque causa 60 e remove 30 de dano deste Pokémon. Causa 90 de dano no total. Cara, não é tão legal, sabe? Ele vai começar batendo 30. Se você usou poção, alguma coisa que curou dano neste turno, ele vai causar mais 60 de dano, fora os 30 base. E cura 3 de si mesmo. Então ele fica batendo ali, né? Depois que bateu a primeira vez, ele tem algum dano nele. Se não tiver dano nenhum, ele bate 2 energias, 30 de dano. Se tiver dano, ele bate 2 energias, 90. É simpático, cura 30, mas não é muito legal não. Apanha para elétrico, o meta provavelmente deve estar até simpático elétrico ainda. Custa 1 de recuo. Reduz, né? Como é voador, ele tem resistência a lutadores. 3 energias em color e Shining Wind. 80 de dano, este Pokémon não tem fraqueza durante o próximo turno. Tenta corrigir aí um pouco a fraqueza da carta, mas eu acho que não recupera muita coisa não. Mega Altária. Esse sim é do tipo fada. 220 de dano. É uma mega evolução. Um ataque só, uma energia de fada e duas incolores. Mist Purge. 100 de dano. Se este Pokémon tiver alguma energia especial ligada a ele, este ataque causa mais 30 de dano e cura 30. Todos os ataques dele são aí mais voltados para ser Tunker, né? Ele vai batendo e vai curando. Pode ser que seja interessante ter ali o Shrine of Memories, né? Para você poder usar os ataques do Altária X. Mas não vi muita coisa assim de legal nessa carta, não. Apanha para metal como toda fada, resiste ao noturno como toda fada e dois custos de recuo. Bom, vamos agora começar a falar sobre as trainers dessa coleção. Isso que vai deixar esse vídeo um pouco mais interessante. Temos aí, Fossil Excavation Kit. É um item, né? Como a gente sabe, a coleção é baseada em fóssil. Então, era de se esperar que tivesse um item para facilitar a vida dos Pokémons fósseis. Procura no seu deck por dois Old Amber ou Elix Fossil ou Dom Fossil, que é o do Almanite, do Kabuto e tudo mais. Coloque na sua mão e embaralhe o deck depois disso. Então, é um item que busca dois do básico do fóssil. Então, assim, você já vai conseguir ali se o deck for de Aerodactyl, você busca dois Old Amber, busca dois do Elix Fossil, busca dois do Dom Fossil e assim vai. Bem padrão, né? Bem nítido aí para a deck de fóssil, uma carta obrigatória, um item obrigatório. A segunda carta, Devolution Spray. Essa é a carta do Mega Alakazam, né? Absurdo total. Devolve um Pokémon evoluído no seu maior estágio de evolução e coloca na sua mão. Ou seja, Pokémons que ficam baixando e dão dano como o Crobat, Golbat, né? Como o próprio Mega Alakazam, a habilidade é do Alakazam. Então, toda vez que ele evolui, ele coloca dois de dano no ativo e três de dano no banco. Virou o Mega Alakazam. Opa, Devolution Spray volta no próximo turno. Você pega, faz a Mega Evolução de novo, a carta já está na sua mão e vai colocar mais cinco de dano ali na mesa. É uma opção. Outro item interessantíssimo, Mega Catcher. É uma Catcher, tá? Pokémon Catcher, para quem joga na época da Pokémon Catcher, ela não tinha um Flipiacoin. Ela era um item que simplesmente dava alvo em outro Pokémon. Assim como a gente tinha o Gust of Wind lá no Base Set, lá em 1999. Então, assim, a Mega Catcher, ela é isso. É um Lisandre de Megas, só que é item, tá? Ele dá alvo em Pokémon, só que só pode pegar Mega Pokémons. Talvez uma cópia passe a ser aí, dependendo, né? Como a gente tem Skyler no formato. Pode ser que seja interessante, vai depender de como os Megas vão estar jogando, né? O Mega Lakazan veio para ficar aí com essa coleção. Agora vamos ver os outros Megas, né? Na minha opinião, não me convenceram tanto. A gente tem aqui os três fósseis, tá? Eu não vou ler eles, porque é Elix Fossil, Dome Fossil, Old Amber, sabe? Quando você joga ele, você olha as sete primeiras cartas do seu deck. Se você revelar um Almanite, você coloca ele no seu banco e embaralha. A mesma coisa para todos os outros fósseis, tá? Você olha as sete primeiras cartas. Se você achar um Aerodactyl, você coloca ele no banco e embaralha. É assim que você faz os pokémons fósseis nesta coleção. Temos aqui o Energy Poach. É um item, tá? Então, o pokémon que tiver com esse tool for nocauteado por um ataque do pokémon oponente, você retorna todas as energias básicas ligadas a este pokémon da sua pilha de descarte para a sua mão. Então, morreu, pega todas as energias ali que foram para a pilha de descarte e põe na mão novamente. É simpático se você tiver um deck tipo de Magnezone, vamos supor, sabe? Parece um item muito interessante para o próprio Kingdra X, que a gente já leu nesse vídeo, que bate ali 150 se ele tiver com três energias elétricas. E vale lembrar que é infinito o efeito do Kingdra X. Então, assim, ele tá com três energias? Ok, 150. Se você colocar a quarta energia, deixando ele com cinco energias, ele vai bater 180. A próxima, 210. A próxima, 240. É infinito o Kingdra X. Então, se você fez Magnezone em campo, tá aí a Kingdra X com o Energy Poach, morreu, todas as energias voltam para a sua mão, você com o Magnezone em campo, você põe a de água com a energia do de turno no próximo Kingdra e já baixa todas as elétricas. Bom, tive essa ideia aqui, mas é, tô demonstrando como o item funciona, tá? Não quer dizer que vai funcionar exatamente neste deck. Twisted Spoon, né? É a colherzinha ali do Alakazam, ela meio virada. É um item também, previne todos os efeitos de ataque, menos dano, do Pokémon que essa carta tiver ligada, né? Então, assim, ele não toma mais efeitos de negócio. Efeito do Sismito de X funciona, tio Sam? Funciona porque é no jogador. Fora aí, temos também Altar e Spirit Link, né? A carta é automática para você fazer o Mega Altar sem perder o turno. Alakazam e Spirit Link para você fazer o Mega Alakazam sem perder o turno. N, carta linda, maravilhosa, né? N, os dois jogadores embaralham. Qual que é o efeito do N, tio Sam? Ouvi dizer que o efeito do N tá escrito assim na carta, a nova. Se o jogador já jogou um supporter em campo nesse turno, você coloca essa carta sobre a mesa e espera o seu oponente embaralhar a mão. Quando ele embaralhar a mão no deck, você levanta a mão, chama o juiz e vence a partida. Não é esse o efeito do N, tá? Teremos a volta aí dos jogadores espertinhos, o vulgo N-Bytes, né? N-Bytes ali, que é chamada a isca do N, que o cara já usou um supporter no turno. Ele usa, faz o cara embaralhar a mão no deck, confunde o cara e tudo mais. Cara, não caiam nisso. O efeito do N, basicamente, é o mesmo anterior, tá? Não mudou nada. A carta você pode usar o seu N antigo. O seu N Full Art, que agora tá super extravalorizado. O N continua com o seu singelo efeito de Os dois jogadores embaralham a mão e compram exatamente a mesma quantidade de cartas, igual ao seu prêmio. Se você já tem um prêmio só, tá faltando um pra ganhar a partida, você vai comprar um. Se você tem seis cartas, você embaralha a mão e compra seis. É uma carta excelente no começo do jogo e é uma carta que muda a partida completamente no late game. Se o oponente ali tá com um prize apenas, tá prestes a ganhar. N já ganhou várias partidas dessa forma. Você usa, o cara fica com uma carta na mão apenas, perde totalmente o poder de resposta. Se você tem um ataque suficiente pra no turno seguinte, já derrotar o atacante do cara, é muito difícil o cara fazer o comeback nesse tipo de situação. Outro suporter dessa coleção, Team Rocket Handwork. Jogue duas moedas, já não me agrada, mas tudo bem. Pra cada cara, descarta duas cartas do topo do deck do oponente. Olha os decks de Milar aí, né, ganhando força. Milar, galera, é o nome do tipo de estratégia que você não vai ganhar por prize. Você vai ganhar por deck out. Você ganha descartando o deck do oponente. Esse é o termo de Meal, que vem de uma carta do Magic e isso. Então a galera do card game de mais tempo acaba que tem esse linguajar, tá? Então assim, duas carocoroas pra cada cara. Descarta duas cartas do topo do seu oponente. Você pode descartar aí com a suporta do seu turno quatro cartas. Mais aí alguns ataques de outros pokémons, descartar mais cartas. Mais a pazinha ali, né, o Shovel. O Trick Shovel, você descarta mais uma. E aí você consegue fazer um descarte de sete. Talvez até mais coisa aí, ó. Que eu não pensei muito bem. Mas dá pra descartar aí, por essas cartas que eu falei, sete cartas do oponente em um turno. Então, versus Seeker, usa o supporter de novo. Vai descartando o deck do seu oponente. Se ele não se conter ali, se ele não reaproveitar o suporte, realmente a partida pode acabar muito rápido. Não sei se eu quero muito que os decks de Milar entrem no formato competitivamente. Acho que isso ficaria um pouco complicado. Temos aí o Chaos Town, né, um estádio no qual simplesmente ele cura aí alguns efeitos especiais. Do lado vermelho, a pessoa que tá do lado vermelho, ela nunca mais dorme, nunca mais fica paralisada. E quem tá do lado azul, ele nunca mais fica invenerado e nunca mais fica confuso. Se você não conhece esses estádios, eles são uma tecnologia aí, uma tecnologia, olha só. Uma mecânica nova que colocaram aí no Pokémon TCG. E eles começaram aí na Breakthrough, né, desde as coleções Break estádios com dois lados. E quando você baixa ele, você escolhe um lado. E aí o oponente virado pra esse lado, ele tem um efeito. O outro lado fica com outro efeito. Ele não tem um efeito igual para ambos jogadores, como todos os outros estádios. Agora vamos falar sobre as cartas Full Arts dessa coleção. Tá aí, vocês vão estar vendo na tela o Glacium X Full Art. Temos também Alakazam Full Art, a arte do Alakazam já me agradou bastante. Mega Alakazam Full Art é muito foda também, achei muito bonito. O Brum X deu as costas pra mim, não gostei dessa arte do Brum, achei bem meio meh. Mas não deixa de ser uma Full Art, né, de um X. Genesect X, bem padrão, né, nada, nada demais. Não é muito diferente do que a gente já tinha ali na Plasma Blast. Assim como o Dark Ray não teve uma arte muito inovadora, né, na coleção passada Breakpoint. Mega Altaria X, bem padrão também, não curti muito. Kingdra X Full Art, achei massa. Já o Altaria X também achei bonito a Full Art. E aí temos a Full Art da Team Rocket Handwork. Essa eu achei foda. Muito massa a arte com os três carinhos aí, com o Rzão da equipe Rocket. Muito grande na carta. Essa carta eu achei bonita pra caramba. E a nossa secreta da coleção, Alakazam, lindo demais também. Eu já comecei a fazer coleção dessas secretas novas desde a Breakthrough aí. Os Mewtwo's ali, né, depois tem o Gareth Shine e agora teremos Alakazam. E esse Alakazam me aparenta muito ele estar nas cores Shine, tá? Ele tá um pouquinho mais escuro. Não tenho certeza se ele é um Shine, mas com certeza a gente já tem noção aí que ele é um raro secreto da coleção. E isso daí eu achei muito bacana. Eu volto falando da Fates Collide de decks japoneses nos próximos vídeos. E isso não quer dizer que sai na coleção. Eu converso mais sobre isso no próximo vídeo pra não prolongar muito e não deixar de ser um simples Drops TCG, beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal e espero que esteja tudo de bom com vocês. Que vocês estejam passando um bom dia aí, beleza? Tchau, tchau, brofistos, brothers, pra encerrar. É nóis, até a próxima. Uh! Tchau, tchau.